Tenho amor Inunda e alegra meu céu De mim esqueço, de ti me recordo Eu não sei mais viver sem ti Tenho em minha vida um amor que fará Porque eu nunca investeça e me faz viver Prendo minha vida junto da tua alma E assim vou seguir-te Junto às batidas do teu coração E te peço um beijo cheio de dor Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro Pudesse existir Meu coração, quero ouvir sua voz Amor que não ama se perde Sem ter você, não existo eu sou transparente Tenho amor Disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu De mim esqueço, de ti me recordo Eu não sei mais viver sem ti Tenho em minha vida um amor que fará Porque eu nunca entristeça e me faz viver Prendo minha vida junto da tua alma E assim vou seguir-te Sinto às batidas do teu coração E te peço um beijo cheio de dor Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir Quero em minha vida um amor que não me entristeça Tenho em minha vida um amor que me faça sentir Sinto às batidas do teu coração E te peço um beijo Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir Não consigo esquecer aquela noite que passamos E minha vida marcou demais Nunca tinha me entregado, me envolvido tanto assim Prometo que pra sempre vou te amar Curtindo uma canção, mexendo com meu coração DJ, Wesley e Fábio a tocar Ao som do poderoso envolvendo o salão É o som que agita a multidão A espaçonave me encantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ, Gilmar, a comanda o Rubik é um show A espaçonave me encantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ, Gilmar, a comanda o Rubik é um show A espaçonave me encantou, me conquistou Não consigo esquecer Não consigo esquecer aquela noite que passamos E minha vida marcou demais Nunca tinha me entregado, me envolvido tanto assim Prometo que pra sempre vou te amar Curtindo uma canção, mexendo com meu coração DJ, Wesley e Fábio a tocar Ao som do poderoso envolvendo o salão É o som que agita a multidão A espaçonave me encantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ, Gilmar, a comanda o Rubik é um show A espaçonave me encantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ, Gilmar, a comanda o Rubik é um show A espaçonave do show A espaçonave me encantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ, Gilmar, a comanda o Rubik é um show A espaçonave me encantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ, Gilmar, a comanda o Rubik é um show A espaçonave do show A espaçonave do show Let me find out Yeah Explícame por qué razón no me miras la cara Será que no quieres que note que sigues enamorada Tus ojos te mostran pasión Ni el amor de Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso No te miento, te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? Te grita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Deja sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana DJ Eduardo DJ Y me un foge de roño Y me un foge de roño Y me un foge de roño Disfrazas lo que por mí sientes Sin dispuesta a vencer Incluso dice que me odias Y que el amor se te fue Mira mis ojos Ven, se me guía Tú no me amas Y entonces sí No haré más canciones No diré más palabras Disimulas al decir Que no me amas Que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar Siempre queda grabado En tu diario se conserva La historia de dos enamorados Las novelas y poesías De amor las viví a tu lado Recuerda cuando te hice mujer En aquella madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra Y luego tú me besabas Ay, niña, no te hagas extraño Sabiendo que me amas ¿Y a dónde irá este amor? Que ahorita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impide recuperarte No iré a sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que te alejes de mí Me extrañarás mañana Espero un día poder te encontrar Y reviver Aquele amor Que no pude te dar Onde estás? Estou a procurar Esse alguém Que dê carinho E viva pra me amar Sem você O luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Porque não vem me ver Volta pro maninho O mundo é o grande Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar? Você me deixou E meias dúvidas Fiquei Espero que um dia Você possa me notar Estou a sua volta Só você não me nota Será que é amor Aonde irei chegar Ah, isso Ah, isso E o Júnior O Júnior Sem você O luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Porque não vem me ver Volta pro maninho O mundo é o grande O mundo é o grande Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar? Você me deixou E meias dúvidas Fiquei Espero que um dia Você possa me notar Estou a sua volta Só você não me nota Será que é amor Aonde irei chegar? Você me deixou E meias dúvidas Fiquei Espero que um dia Você possa me notar Estou a sua volta Só você não me nota Será que é amor Aonde irei chegar? Fiquei 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 Te direi, sou tão feliz quando estou Perto de ti, que não me acostumo Se não sinto calor do teu corpo O amor, nada é igual Tudo é frio, se não estás Como a areia branca Tu escorregastes das minhas mãos Viverei pra sempre ao teu lado O amor calado Que hoje eu sinto Estarei pra sempre te esperando E te amando Um amor lindo Tec no show, emocionando você Vou sair Pra não lembrar que você não está aqui Peço que alguém toque Esta canção que me faz lembrar de você Ai que dor Que eu sinto aqui Quando eu olho e tu não estás Como a areia branca Tu escorregastes das minhas mãos Viverei pra sempre ao teu lado O amor calado Que hoje eu sinto Estarei pra sempre te esperando E te amando Um amor lindo E pra tentar ser feliz Eu vou sair pra dançar Curto um tec no show Curto um tec no show Curto um tec no show Tento não me lembrar Que um dia eu já fui feliz Viverei pra sempre ao teu lado No amor calado Que hoje eu sinto Estarei pra sempre te esperando E te amando E te amando Um amor lindo 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 Se você pretende Viver um grande amor Viver um grande amor Sou o seu amigo Eu sou o seu cantor Seu poeta amador Seu compositor Do seu corpo escultor Seu surfista Seu mergulhador Se você pretende Se você pretende Viver um grande amor Sou o seu escravo Eu sou o seu senhor Sou seu servo Seu objeto Descovo a dor Sou seu sexo Seu incesto Seu filho Sou seu criador Sou adão Serpente Um transformador Sou o eremita O mago E eu vago Como um predador Sou o centro Do seu prazer Afassalador Sou o que sempre quis ser Sendo apenas O seu trovador Apenas um outro cantor Ah DJ Gela aí DJ André Fazendo as mixagens Para os DJs Do para Para Se você pretende Viver um grande amor Sou João Gilberto Vou perto Eu sou seu tom Sou seu cruz Etímico Seu samba Canção Sua bossa nova Eu sou romântico De coração Sou sua religião Seu guru Discípulo Sou seu pai Sou seu irmão Te conheço De outra encarnação Sou a sua proteção Sou a sua proteção Seu anjo da guarda Sou a febre da paixão O delírio de um sonhador O início pra quem esperou Viver um grande amor Viver um grande amor Viver um grande amor É indiscutivelmente Splash Panda Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria Ter você menina, madrota meu coração E eu estava enganado, nós estamos lado a lado No clube e os empolgados da nave do som Estou anguteado de vê-la a meu lado Junto com os empolgados, com o outro no salão Dançando com emoção, uma linda canção Aquela que marcou a nossa relação Me dói a consciência de ter a consequência De não ter lá comigo, mas com o meu coração Por favor, não se lamente Porque realmente foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente foi inconsequente Na sua decisão Ao som do poderoso, dançando como um louco Tentando esquecer o tamanho da decepção Então você me olhava e até se preocupava Aí eu entendi que eu não sofri em vão Ao som do rio poderoso, comando do DJ de mar Wesley faz você dançar, navi vai decolar Ao som que ele tocava, a gente se encarava Para acabar minha ansia, chamei para dançar Quando a gente dançava, senti que me amava Com muita esperança, pedi o seu perdão E a sua resposta, fiquei a esperar Isso só porque te amo Então me beijem, meu amor Não se lamente Porque realmente foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente foi inconsequente Na sua decisão E o Splash Banda E os empolgados Da nave do Rubi E nós dois apaixonados Junto com os empolgados Curtindo o poderoso Arrastador de multidões E junto que não mente Estou muito contente Nós somos empolgados do Rubi Nosso amor, nosso amor Nunca vai acabar Nosso amor, nosso amor Nunca vai acabar Nosso amor, nosso amor Nunca vai acabar Nosso amor, nosso amor Nosso amor Nunca vai acabar Não dá mais Eu não consigo Vem me traz O seu sorriso Vem me amar Vem se no nosso amor Ele não pode ter fim assim Onde estás? Me dê um toque Vem me amar Eu te desejo Não se vá Eu quero ter você aqui Por isso não me deixe Esse som toca pra mim Não diz igreja Já sei DJ Eduardo Vai tocar Com o Dte do Pinamar É o Dte do Pinamar Você vai sentir Eu treme terra Ela está de volta Banda Osbraders Banda Osbraders A verdadeira marca do Melody Não dá mais, eu não consigo Vem me traz o seu sorriso Vem me amar, ensina o nosso amor Ele não pode ter um fim assim Onde estás? Me dê um toque Vem me amar, eu te desejo Não se vá, eu quero ter você aqui Por isso não me deixe Esse som toca pra mim Bom, DJ Igreja e Jacei DJ Eduardo vai tocar Com o Mini Tupinambá É o Mini Tupinambá Você vai sentir Eu treme terra Yeah Lembrando dos momentos que não voltam mais Chegando ao fujico, onde te encontrei Agora em minha vida tudo é capaz No clima do fujico eu me apaixonei O fujico é nossa praia, nosso ninho vem pra cá Na praia do fara, o bosqueiro é o meu lugar Nas horas desse mar, vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico, o amor está no ar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico, o nosso amor está no ar Edson Valle Lembrando dos momentos que não voltam mais Chegando ao fujico, onde te encontrei Agora em minha vida tudo é capaz No clima do fujico eu me apaixonei O Chico é nossa praia, nosso ninho vem pra cá Na praia do fara, o bosqueiro é o meu lugar Nas horas desse mar, vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico do fara vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico, o amor está no ar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico, o nosso amor está no ar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico do fara vou te encontrar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico, o amor está no ar Foi lá que eu te amei, o Chico do Paraná vou te encontrar Foi lá que eu te amei, o Chico nosso amor está no ar Chega a noite, meu lindo, você está vingado Eu vou dormir, eu vou sonhar com você ao te olhar Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar, cansei de te esperar, sozinha triste nesta solidão Não posso suportar, com você eu quero estar, isso é perdido do meu coração Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar, cansei de te esperar, sozinha triste nesta solidão Não posso suportar, com você eu quero estar, isso é perdido do meu coração Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar, não quero mais chorar, cansei de te esperar, sozinha triste nesta solidão Não posso suportar, com você eu quero estar, isso é perdido do meu coração Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer